Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês a como evitar que programas iniciem junto com o Windows 8 Às vezes você instala um programa no computador e não quer que aquele programa se inicie sozinho Mas você também não quer que excluí ele, por exemplo, né? Mas você não quer que ele inicie junto com o Windows 8 toda vez que você ligar o computador E é muito fácil tirar isso Eu vou ensinar agora, é muito simples Basta entrar aqui no iniciar Digitar msconfig Entra aqui nele Vem aqui na quarta abinha que está vendo Inicialização de programas Abrir gerenciador de tarefas E pronto Basta escolher o programa que está iniciando junto com o Windows Clicar em cima dele, vou dar um exemplo aqui no antivírus MacF Vai que ele sempre inicia junto E você não quer mais que ele inicie E vem desabilitar Fácil, né? Muito simples Aí toda vez que você ligar o Windows, ele não vai mais iniciar com o Windows Se vocês acharam esse vídeo útil, dá um joinha Se vocês não gostaram, dá um deslike Se quiserem se inscrever no meu canal, vai ser um prazer ter vocês lá Eu estou sempre fazendo vídeo Ensinando tudo o que eu aprendo na internet Tudo o que eu sei de informática e da vida Eu sempre faço vídeo Valeu galera Muito obrigado E até mais